Olá pessoal, como é que estão todos vocês? Aqui é Marcos Leão e nós estamos com mais uma apresentação do programa Calunga Responde. E nos outros programas eu disse, mas é sempre bom a gente repetir e reafirmar a alegria que a gente sente de perceber que o programa está cada dia mais conquistando o gosto do público, as pessoas estão se sentindo assim confortáveis dentro daquilo que a gente está fazendo e nós todos, eu, Israel, Calunga, o senhor Antônio Dias, que de vez em quando aparece aqui também, a gente se sente muito feliz porque o programa é feito com esse objetivo mesmo, né? É fazer com que a gente tenha pelo menos um momento, 20, 30 minutos, às vezes até menos, né? Um instante para a gente poder conversar um pouco sobre questões que irão nos ajudar a vencer esses momentos desafiadores que a gente está vivendo, né? Esse e tantos outros que certamente virão pela frente. Bom, eu vou contar uma história para vocês hoje que é muito legal, que eu me lembrei aqui agora, né? Que é o seguinte, eu e o Robson, a gente morava junto e nós estávamos vivendo a época das vacas magérrimas, não eram nem magras, não, magérrimas. E aí eu cheguei mais cedo do trabalho, na época a gente tinha uma banca de livro espírita no centro de Belo Horizonte. E aí, bom, o que que eu vou fazer para o jantar, né? Aí fui na geladeira e é óbvio que na geladeira a gente tinha, assim, água e alface. Não, mentira, tinha umas coisinhas lá. Aí eu falei, ah, vou fazer um omelete, né? Peguei todas aquelas coisas que geralmente ficam na geladeira, né? Presunto, mussarela e fiz, bati, fiz aquela coisa toda e peguei e falei, nossa gente, como é que ficou esse negócio aqui? Ficou legal. Eu vou colocar um pouquinho de leite para render um pouquinho mais essa omelete. Aí coloquei um pouquinho de leite, provei, aí falei, não vou colocar um pouquinho de sal, tá faltando um pouquinho de sal. Aí coloquei um pouquinho de sal, aí mexi, hum, esse negócio tá um pouco ralo. Eu vou colocar um pouquinho de maisena. Aí coloquei maisena, coloquei maisena, mexi, virou uma massa. Aí eu peguei, olhei assim, quer saber? Eu vou colocar aqui fermento em pó e vou assar esse negócio. E aí fiz isso, pus fermento em pó, untei uma forma de bolo, né? Com manteiga, aquela coisa toda e pus para assar. Nesse meio tempo, o Robson estava chegando. E o Robson disse, nossa, que cheiro gostoso. Eu falei, sim, é, eu tô fazendo uma receita de família. Tô fazendo aqui uma receita de família, você vai gostar. Aí ele foi, trocou de roupa, eu coloquei a mesa, né? Fiz uma saladinha lá de tomate, alface, aquelas coisinhas todas e tirei a minha omelete que eu assei no forno, né? Tirei, desformei, virou assim aquele bolo maravilhoso. O Robson disse, nossa, o que que é isso? Eu falei, é um suflê de ovos. É um suflê de ovos. Aí o Robson comeu, nossa, que coisa gostosa. Onde você aprendeu a fazer isso? Assim, a minha mãe que me ensinou e a minha avó ensinou para minha mãe, enfim, é uma receita de família. Não vou fazer isso toda hora, porque é uma receita muito difícil de fazer. Mentira, é, porque eu não ia conseguir fazer aquilo nunca mais, porque eu fui misturando tudo e deu no que deu. O fato é que a minha omelete de ovos com restonter, né? Tudo que estava na geladeira virou um chiquerésimo suflê de ovos que Robson comeu menos vezes. Então, é isso aí. Cês de criativo na cozinha também, tá bom? Ai, meu Deus. Então, eu vou me preparar agora, né? Vocês, por favor, permaneçam aí, porque daqui a pouco eu e Calunga, Calunga e eu, estamos de volta, tá bom? Não saia daí, não, tá? Saia daí, não. Graças a Deus, graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus, que nós possamos ter um momento em que, é, a alegria, a disponibilidade, o desejo do saber, é encontro e terreno fértil, né? Na nossa mente, no nosso coração. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, é, aqui é Israel, Voz do Além. Vamos para a pergunta da Suene Caldeira, de Belo Horizonte, em quais camadas da vida os florais atuam? Graças a Deus, né? Os medicamentos florais, eles têm uma reestruturação sob o ponto de vista energético, né? A sua repercussão sensorial de frequência, em função das dosagens repetitivas, elas alcançam a estrutura extrafísica ou etérica, mais próxima do corpo físico, elaborando assim, ou elaborando não, é, acionando um processo de reverberação, que automaticamente reestrutura as partes mais sutis do indivíduo, e essas partes mais sutis, sendo a, a, a forma, é, o aspecto real do indivíduo, sendo reconstruída, automaticamente, induz as células orgânicas, as suas modificações. O objetivo dos florais é acionar, de uma maneira metódica e extremamente, é, organizada, os tecidos sutis da alma, levando em consideração que os elementos terapêuticos dos florais obedecem ao nível de frequência das próprias flores e elementos da natureza, que se apresentam, é melhor a gente colocar assim, né? Com a sua unidade terapêutica especificada. Daí, no momento em que se for utilizar ou se indicar as terapias florais, como qualquer tratamento terapêutico, é, bem feito e bem elaborado, o que objetiva sanear as dificuldades e os desequilíbrios energéticos, o profissional da área deve submeter o seu cliente a um processo de anamnese é, é, vigoroso, não no sentido de ser, é, extenuante, mas no sentido de poder colher o máximo de informações possível que aquele indivíduo possa lhe oferecer. E, importante, não são apenas a apresentação verbal do que, objetivamente, ele irá apresentar no instante em que ele for estimulado a fazê-lo. Esse, ele é perceptível, é a audição do terapeuta. Nada mais natural de que esse processo ocorra. Mas, é importantíssimo, já que o terapeuta se candidata a trabalhar com as questões energéticas, que ele tenha a percepção dos valores energéticos advindos do que se apresenta através da fala, do que se apresenta através do comportamento corporal e do que não é apresentado de forma explícita pelas outras estruturas que compõem aquele indivíduo. E aí, vocês podem estar se perguntando, Calunga, mas como é isso? É simples, nós, seres humanos, não nos expressamos apenas por esses fatores que, habitualmente, utilizamos no nosso processo de nos fazer entender e perceber o outro. Ou seja, a fala, o ver, o ouvir, o sentir, o aroma e o tato. Não é apenas isso, não é? Nós temos uma enormidade, uma variedade de linguagens que, na maioria das vezes, passa despercebida porque o interlocutor não despertou um real interesse por aquela pessoa que está diante de si, principalmente se ele se candidata a um processo terapêutico. O que está diante do terapeuta, ou o que está diante de qualquer profissional que trabalha nos aspectos da saúde, de uma maneira explícita e circunscrita que nós estamos conversando, é uma individualidade milenar. É um espírito que vem envolto em todos os conteúdos de emoção, sentimento, perspectiva de vida, em camadas diferentes que se expressam 24 horas por dia. Essa visão e essa capacidade de visibilidade que o ser coloca à disposição de quem quer que seja, mesmo que inconsciente, é um dos elementos menos utilizados por vocês encarnados e que, uma vez assim fossem, dariam condição de um diagnóstico muito mais bem elaborado e, por consequência, uma ação terapêutica muito mais eficiente. E não precisa de uma destreza excepcional. Basta despertar o verdadeiro interesse, porque nessa perspectiva de envolver-se de forma sincera com os conteúdos, com a realidade daquele ser extrafísico incorporado, encorpado, sedimentado no corpo físico, já abre, já dá expansividade a essa leitura eloquente de todo o arcabouço que compõe aquele ser naquele momento, que faz com que ele se sinta desconfortável em função de uma ação que entra em conflito com ele mesmo. Os florais, dentro dessa apresentação que eu fiz, ele irá se encarregar de colocar para fora essa expansividade. E é por esse lançar dessa expansividade energética sensorial que se promove o reequilíbrio dessa textura energética. E promovendo esse reequilíbrio dessa textura energética, o indivíduo passa a caminhar em direção a uma saúde integral. Então, dentro disso que nós estamos conversando, não adianta apenas ter o conhecimento e elaborar de uma maneira satisfatória as combinações terapêuticas de determinadas flores para atingir determinado fim. É necessário, e eu repito, isso é fácil de se fazer, que o terapeuta desenvolva essas características que estão nele e que lhe são apresentadas voluntariamente ou não por todo aquele indivíduo encarnado que o busca e que está sendo submetido a um processo de anamnese, que é o processo que antevém à prescrição de uma terapêutica. Nesse interlóquio, nessa troca de informações, se esse processo se estabelecer dentro dessa realidade que eu propus, no instante em que o terapeuta, de uma forma mais apropriada, oferecer a composição medicamentosa dos florais ao seu consulente, ao seu paciente, essa composição terá uma penetração nos tecidos sutis da alma com muito maior intensidade. E, como as percepções, elas são múltiplas e duais, o consulente, quando perceber, porque ele vai perceber, conscientemente ou não, de que a sua apresentação individual, do ponto de vista do desconforto que o levou até o terapeuta, foi bem entendida e foi acima das expectativas que ele criou com relação àquele momento, automaticamente, ele já cria um universo de receptividade energética, celular, para tudo o que vier, tudo o que adivier daquele terapeuta, especialmente sobre as composições medicamentosas dos florais que ele vai adequar ao restabelecimento daquele indivíduo. E, dessa forma, o floral, então, vai cumprir a sua função. Reestruturar as várias camadas energéticas que compõem o ser e com muito mais profundidade, com muito mais efetividade, porque, além do conhecimento adivindo dos estudos e das pesquisas do terapeuta, vai vir recheada dessa troca, né, dessa relação amistosa e sincera estabelecida entre dois espíritos nas suas várias composições energéticas que o fazem apresentar hoje nesse patamar, nesse grau de percepção e de necessidades prementes a uma vida mais feliz e mais confortável. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus.